Jefferson, Botafogo. É a 47ª vez que essa cena se repete. Jefferson foi convocado para a Copa América de 2011 como o terceiro goleiro. Esteve também na Copa das Confederações de 2013 e Copa do Mundo de 2014 como reserva. Além dos inúmeros amistosos. Por isso que à primeira vista a reação dele é assim. Tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, esse é exatamente o Jefferson. No fundo, ele está radiante. Afinal, a sensação dessa convocação é diferente. Acho que essa convocação tem um gostinho bem especial. Até porque, é claro que ninguém tem cadeira cativa na seleção. Minha primeira competição oficial eu tenho a oportunidade de jogar. Então, eu estou bastante feliz. E vamos preparar o máximo para poder dar o melhor para a seleção brasileira. E se Deus quiser, a gente voltar com a taça. Dessa vez, Jefferson representará o Brasil na Copa América. Que acontece entre os dias 11 de junho e 4 de julho. Bastante tempo para o torcedor alvinegro sentir saudades de defesas como essas. Mas, olha, é melhor não pensar em nada disso agora não. Até porque o goleiro vai voltar a atuar pelo Botafogo depois de quase um mês se recuperando de cirurgia. Nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Capivariano. Nem ficava olhando muito os jogadores de entrada de campo. Ali no hall da entrada do Maracanã. Ficava praticamente arrepiado, principalmente nas finais. Estou bastante motivado para poder voltar a jogar, voltar a vestir a camisa do Botafogo. Foram 10 jogos fora. 2 da Copa do Brasil e 8 pelo Carioca. O que inclui a última partida do alvinegro. A derrota na decisão do estadual contra o Vasco. Mas Jefferson está recuperado. E a única certeza que René Simões tem é que no próximo jogo terá o goleiro e mais 10 em campo. Já que quem atuou na final do último domingo não será relacionado. Em todo momento eu mostrei que eu queria participar da final. Eu queria estar em campo para ajudar os meus companheiros. Mas chegou uma hora que não teve como. Acho que eu iria chegar mais cansado no jogo, em questão de parte física. Porque eu estava trabalhando praticamente 3 períodos. E não ia dar tempo de recuperar para o domingo. Eu falei, olha, acho que é melhor a gente esperar para o próximo jogo. Será agora quarta-feira que eu vou chegar mais inteiro. Quem nunca ouviu dizer que tudo depende do ponto de vista? Mirando seleção brasileira, Jefferson se recuperou sim na hora certa. Mas Deus sabe de tudo. Acho que é melhor ter acontecido naquele momento do que talvez perto da convocação. Então estou muito feliz.